A CIDADE NO BRASIL 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 É, mas a minha tarefa é 22 e só lá. Então, experimenta você primeiro, a gente vai subir para a segunda. Se você morrer, eu não vi. Hoje a pessoa não dá para confiar na hora, a gente vai ver se dá para confiar em você. Mas falar uma coisa para vocês, vocês é muito... Não, é bom. Hoje é 12, hoje é terça. Ah não, isso é 22. Hoje é 22. Hoje é 22 da segunda. Ah, meu filho, eu não posso dizer nada. Porque o povo que tem café errado, eu sou culpada. Se apelar, vai ser culpado, sim. Deixa eu ver, agora se passa... Pegou, vou poder botar aqui a peito. Vou pegar a panha aqui. É a mesma tarde, a gente precisa ficar mais fácil. Gente, é o contrato que está em vigência. Ah sim, mas é porque aqui... Não, está bom agora. Tem o processo de contratos, né? Está bom, é. É só para eu ver a ata e pegar os graços dele. Mas tem o problema de ficar, não, aqui. Só ele? Não, a gente virou um pedaço. Bolo de chocolate também. Sim. O nome não está falando de bolo de chocolate. A última licitação, você quase secou, Bremen? Sim. Você não lembra o número dela, não? O presencial também. Sim. Eu pego ali, que eu consegui, eu tenho a minha doença. O objeto é um link, vai te dar. Eu só vou pegar o nome dele, o registro está aqui na verdade. Eu pego aqui, gente. Pode passar. Pode passar, pode passar, adianta. Segundo turno. Está bom o café? Muito bom. Então, adeus, hein? Quando eu viajo para o exterior, estou chegando no aeroporto, eu peço um café, ele está nasce importado. Eu falo de onde, o Brasil, eu falo de gente. Que delícia. Não. Você vai lá para a Espanha. Não estou falando que é da Colômbia. É, mas é café de primeiro. Não, eu sabia que o café é bom, mas a gente não fica, né, gente? Não, eu estava olhando ali no cartão. Eu tomei um café, paguei R$2,80, chegou aqui e deu R$25. Que absurdo. Deu R$2,80? Eu te mostro R$2,80, chegou aqui por R$20, mas paguei R$2,80, imagens. Porque a multiplica por R$5, quanto R$8. Mas então, não faz R$10. Então, eu digo R$2,80. R$2,80? Ah, sim. R$2,80. Por quê? Tudo que você comprou lá, você pode olhar. Não, a gente ficou por mais. Entendi. A gente ficou por efeito de sufeito. A gente ficou por efeito de sufeito. Caralho, era preto alguma coisa. Eu estava assim, cara, meu cabelo. Eu queria sentar. A hora eu me comprei. Mas eu já fui no aloj, cara, de roupa. Assim que ela veio pra cá. Ela chegou lá, comprou a roupa, sem perguntar o preço. Eu esqueci de perguntar o preço. Eu esqueci. Deixa eu te falar. Você não entende. A roupa era mais importante que eu tenho. Você não entende, mulher. A pessoa quer a roupa, ela não quer saber quanto custa. Você quer e pronto. Mas depois você vai ver o sucesso. Não é? Ah, não é? Ó, tá gravando, mas eu vou falar que é uma conversa de compadre. É verdade. É verdade. Você vai ter uma grande espaço de ministra de menino. Essa tem a numeração de páginas. Ah, não é? E a sobrana tem que estar tudo também. Não tem listado. Conseguiu o número da última? Não, só pra não pegar. Parece que existe. Não. Eu tenho, na minha planilha, tem lá. Um tal de queiro, dois novos que. Eu tava com a caldata. De repente, você não acha o ato, ué? Não. Eu tenho, na minha planilha, um tal de queiro, um tal de queiro, um tal de queiro. Normalmente, é assim. E eu fui na hospital Santa Clara, não achei vaga, deixei no setoramento, paguei 10 reais. Até que a rua, sabe, o pessoal tá ocupando, é a grudona, né? Mas venda, eu fui na casa natal, só tinha eu lá. Nossa. Eu e o papo, eu não tinha lugar pra sentar, né? Pra alimentação. Eles foram hoje? Não, eu tive a licitação. Só que o seguinte, o brasileiro, né, vai deixar todas as duas últimas semanas. Você comprou seu presente ali no Bocouco? Não. Eu não vou contar. O único que nós apresentamos ali no Bocouco é seu. Não acredito, não acredito. Vai dar, vai dar, a gente vai ser o melhor de todos. Eu sei. Tem certeza. Eu devo falar, você, você tá nessa. Se for sua amiga, se for sua amiga invisível. Essa é o cheirante, mas a balança. Ah, não, cheira a balança. Essa é a balança. É, sim. Igual. É, não. Você saiu com o jogo de pôr-se dos mais, óbvio. Você também quer participar? Ô, vamos falar pra gente naquela excelência. Não, eles falam. Você queimado, você dizia. Ele fez um jogo de pôr-se, óbvio. Você viu qual pôr-se, tá? Quem? Você. Dos mais topos. Não, ele sabe que ninguém tem coragem de tomar o presente dele, né, olha. Não, ele dizia com o moral de pôr-se dos meninos da unha. Isso é ridículo. Todo ano eu sofro com eles. Não, né, a gente já falou que ele tá vindo da unha suja. Não, porque eu vou sair daqui, a hora que eu for ir, mas eu vou passar lá na Havan. E, ó, presente bom, Edvaldo. Não é nada que a minha dava. Qual que é o valor? 50. 50 reais. Então, eu comprei um milho caríssimo. É, até, soube, esquece o que saiu também, mas tá na mulher, né? Ah, ele comprou um milho de 30 reais. Eu já pudei na cabeça aqui. E, ó, eu já pudei na cabeça. E, ó, a mulher usa pra casa. Os dois gostos. Eu queria que o meu peão deu um tempo para passar, você vai ver que esse carro não pode fazer chiquete. Rapaz, eu estava pensando nisso. Eu ia querer, eu ia querer, também. Aí você passou o problema com bateria, né? Deixa eu pensar quem o Edval vai comprar, que para a casa dá tanto a minha mulher e gosta. E assim, o ventilador, aqui, já vai ter esse que a gente achou. Nossa, eu acho tudo legal. O Edvaldo, sai, o rapaz nasceu hoje. Nasceu? Nasceu? Deu a luz aqui, o representante, o DQC. Ah, a Letícia? Nossa, que legal. Nossa, estava na época. Ah, a Letícia já tinha passado até o dia 6, eu acho que era quase que era. Ah, é? É mesmo, eu tenho visto que era aí. O ano ficou, sei lá. Faz parte, aprende muito. Faz parte, aprende muito. Fiz o outro. Hã? Aquele é o sobred debito, uma sobremesa lindo. Essa é a mesa de sobremesas. Ah, essa é uma estáfiosa com uma teoria de mim. Olha aí, Catarina? Pode se ela está ali. Você sobe aqui do meio a mais, você desce pra baixo. Ah, bombonhar tá bem. Cont�o tá lá em cima. Eu só falei, ela tinha um burger. Não tava lá, né? Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho, não é assim. Não, 50 reais é só o pauzinho. 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 Aí eu falei. Não, enfim. Não, eu não vou descer para Guarujão. Chego lá, vou ao sábado, comer com um garagem. Chego para uma c No primeiro posto eu entrei e fui na faculdade, com uma chonetezinha em torcida. Bom, mas eu não gosto de comer frango, essas coisas. Qual sagrado você tem de carne de vaco? O nome do Caracol, por exemplo, é bom fina, agora você é de vaco. Eu falei, ô moço, eu sou mineiro. Nossa, minha amiga Luanê, ela chegou lá em Central Lina, perguntou assim, moço, esse pé tinha de que? De gato. Ele não era gato, era gato. Tinha problemas de pão, sal, colônia lá. Ah, que curuja, ele tá engraçado. Engraçado demais o perigo. Posso? Só que um cara, um dos satílis, único lá, né? É, né? Foi o que ele tem, né? É, tem que botar reserva, né? Aí, encontrou Guilherme. Ele tinha que ficar de reserva. Ai, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Não, Guilherme. Não, Guilherme. É isso aí, não, né? Não tem que acabar aí no país. É. Contrato com o consultorio, né? É. Pra tirar o resto dele até lá, né? É o seu servidor do documentário, tá? É. É. Um atende dentro do seu caso. É. É. E o que que ele falou? Do desejo ou steener ao site? Besit зары. Isso não é difícil, né? Passo. Parece difícil? Aí, até já se transforma. A sommelha olha, olha, o lá noizar. Você abriu am gustado o site? Não é difícil até lá. Só para contratar o item por uma hora. Uma hora emonto e o que você tente aqui... O que que é uma hora? Pede. Não sei o que fazer. É. Não expansive. Tem caneta aí, Breno? Tem caneta aí, Breno? Tem caneta aí, Breno? Tem caneta aí, Breno? Tem caneta aqui, Breno? Tem caneta aqui, Breno? Estas participam em vários espaços. Tem um consta aí que se usa. O Cicá, um consta. Tem um consta. São as outras três últimas. Tem um consta. O Cicá. O Cicá. Deixa eu ver que o jeito foi aqui. É isso aqui. Obrigado. 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 Vamos ver. Vamos ver. Esse é o Alex. Vai ver. Eu acho. Esse aqui. Esse aqui. Pode imensar o que é só a decisão. Não. Vocês vão tomar lá no seu nome. Deixa eu dar um B. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Deve ser. É global. O pagamento aqui é por utilização. Nesse processo, o pagamento é por utilização. É o que o mãe utiliza e o pai. Não, não sei. Como assim, o patrimônio livre da Algarça dá mais de um milhão. Hoje? É. Então é isso. Por causa da corporação. É somando tudo, né? Com a salíria e tudo, né? É. Olha lá as outras empresas. É. Eles têm agropecuária. É. É. A Uberferme hoje, ela triplicou nesse ano aí. Viu? É. O arco tá dominando, né? É. É. Rastopido, né? Esse ano. Mas assim... Isso antes dos anos. Os caras juntaram duas coisas bacanas, né? Tecnologia e água. Ele falou que não é pela utilização. Vista planilhada ou serviço aí em valores. Sim. Jogou global aí, não vim pra mim. Sim. Vim pra mim, mas é nada. O contrato de vigente já é assim, Breno? É. Hoje é o seguinte. Vocês têm... São quatro e dez no total. Tem a... É. Uma assinatura básica lá. Que eu acho que mil e poucos reais o valor. De cada um, né? Cada DR. E aí eles contratam tudo incluído. Tem 54 linhas fixas que estão espalhadas. E... O tridígito. Que é o que é o mais utilizado. Uhum. Ele é o valor que agrega mais pro ponto de utilização. De acordo com o recebimento de ligação. Mas esses valores estão planilhados? Tá. Na proposta aqui... Tá o valor global. Ele... A planilha de cada valor hoje... Tá. Mas você vai pagar por utilização igual você falou? Tem que ter valores... Cada serviço não tá planilhado? Tem valores? Sim. Os valores tá... Tá vinculado hoje... Você fala no processo aqui... Você tá? No edital. Tá. O edital tem cada coisa. Tem... O que que é as linhas fixas, o que que é o DDR... E o valor de cada um? Das linhas fixas tem... Do DDR tem... O tridígito até que é a utilização. De acordo com esse... Mas não existe o mínimo do tridígito também? Não. O mínimo específico dele... Não era tempo não o tridígito? Não. O tridígito é 100% de utilização. Só o que? Valor fixo. É. Não, na verdade é variado, né? É variado. É variado, né? Depende muito dos mesas aqui, sabe? Tem mesas inicial... Utiliza mais, outros mesas? É a mesma. Aqui. E o valor estimado. Não tem. Aí foi feito o estimado em cima do global. O que 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 foi feito? Pegou... Pois é, mas a planilha deveria ter... Valores abertos. Não. É. Porque se eu vou pagar por... Utilização local... Se eu vou pagar por utilização... Tinha que saber o valor de cada serviço... É, tem a tarifação, né? Hã? Chamada, né? Você fala. Isso. Os valores das tarifações... É, isso aí tem no escopo edital. Não acho que eu vou pagar por cima... Com o recopo. Aqui eu sou caro. E o recopo. Que é o valor global. Não. Não. Não é o valor global ou não o valor global? Sim, te veja. E como que eu vou diferenciar? Você achou? 53, não é? É, o anete 3 É o anete 3 Não, William, mas qual é a composição desse anete? É, é isso Eles não colocaram Mas o orçamento que a Algarve deu aqui, ó No início do processo, está aberto? É, o orçamento está aberto Mas é da portuguesa É aquele negócio Mas fica sem parâmetro de comparação Não vou comparar o quê? E se Algarve na proposta Não, totalmente diferente também Não, ele já falou pra mim Que está franilhado, mas Qual a minha referência de negociação? O orçado com o que ele trouxe aqui Vamos ver se tem diferença Mas é que eu vou te valer ali, ó O municipal em cá, o processo termina E eles não sabem dessa dificuldade aqui E o Paulo está terminando E os próximos, a gente faz a mesma coisa Exatamente, vai Eu acho que foi baseado em uma média, sabe? Médio de quanto pagou no ano E as propostas, logicamente, chegou Não, mas isso é global, né, Brenner? É global Para estimar o global Muito interessante o que você está falando Fala para negociar alguma coisa Em relação com o que ele tem Sim Aí eu chego aqui com o que eu vou pedir 80% de desconto Você vai dar um momento aí pra mim? Não, não, não Inclusive, deveria ir a ver Comprar Como é que você, depois você vai confiar O que vem na conta está certo É Mas também tem Não tem as quantidades Não tem valor, né? Mas é justamente as quantidades Porque uma das coisas que a família me explica uma vez É assim, não é? Chega a conta, vocês conferem Não conferem Então, se não tiver no contrato, como é que você vai apresentar? Entendeu? Sim, né? A proposta, a não ser que a proposta dele que veio bonitinha ali Com todo o serviço a ser prestado Vai pro contrato Porque vai ser É a proposta que está Esses valores todos estão Não estão no contrato antigo Não está no edital Mas na proposta que está passada pra nós Está tudo aliado Lá está tudo os valores, a tarifação, está tudo Quando vocês fizeram a cotação É, eu falo assim, às vezes, será que não tem algum anexo junto com o edital que está Aqui, quando eles fizeram, aí vem o valor do minuto Isso, como foi feita a cotação de preços, entendeu? Locais fixos para fixos Aí vem, 40 mil minutos Aí esse valor dá isso Aí vai E vários outros itens Então, o edital é gostoso O edital tem a quantidade de minuto geral Mas não tem os valores Não está a tarifação, tipo assim, um quilo centavo Isso, é isso Aí, ó, chegou no total deles Isso aqui, de verdade, não é de tocar esse quadro E, no meu entendimento, tem que ir para compreender Para compreender Mas compreender para ver se os preços leitados Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é a parte É a parte externa Da licitação, que não tem nada a ver com o edital Era em UCI Que estava lá no edital Então, lá, foi levar para a fase externa Agora está na fase externa aqui Não tem nada a ver com o edital E a proposta aqui está global Ah, não tem essa dispação? Sim Mas você tem condição de fornecer algo? Não, isso a gente passa, é normal É baseado na proposta O que? O valor que você fechar com ele Que ele passará perto desse jeito para nós É, a composição A composição dos preços, vamos falar assim É, a composição dos preços Como você chegou naquele valor global? É, tipo assim, a diferença do que foi por utilização Vou te passar o valor da minutagem Vamos ver, vamos ver Como é que tem essa proposta Essa aqui vai acompanhar o estimado do edital Sim O estimado do edital é a sua cotação? É, a proposta está baseada em o estimado do edital Pois é, o estimado do edital é a sua cotação? O estimado foi você Não, tem outras cotações também Vê se tem estimado do edital 53, quase 53 É, 1 milhão e cento e pouco Isso aí eu vi, eu quero saber Se foi para o edital, essa planilha Não foi Foi, não É, logo Com os valores unitários? Não Mas o estimado global do edital É a cotação deles aqui Não, mas O que ele está falando? Não, está contrato, está aqui Aqui a cotação deles Olha o valor Olha o estimado do edital É a cotação deles É porque eu acho que só tem a cotação deles Não tem outra empresa É porque, só para vocês entenderem O 3dixo é só o lugar que tem a concessão interna Para virar para vocês E tem outras cidades Essa cotação deles é que veio para o edital Como se fosse para o edital É porque a primeira fala sua Tudo isso aqui Deveria estar Tinha que vir aqui na estimativa de custos E aqui na Formar da proposta Aqui também Porque é o seguinte Por mais que ele quida pela proposta dele E cadê o valor do órgão? Quem dá preço é o órgão, não é o particular É isso que eu estou falando Agora eu pego aqui e confirmo a proposta Que vem Tem o milano que eu tenho Mas baseado em quê? Porque ele chegou no milano e 14 Por conta dessa estimativa aqui Mas o órgão tem que ter preço também É só? É só? É que está errado Está esquisito Mas o que acontece? O tridígito Quem fornece aqui igual o demais Só é o órgão Então acaba que ela é a única fornecedora Que atenderia todos os clientes Sim Entendeu? Todos os clientes Tanto que, para vocês terem noção É de um outro formato Que, vamos supor Ficaria ilimitado O órgão Mesmo nós sabendo que seria O lugar que é a única que participa Por conta da situação O órgão no caso O DMAE não preferiu não Porque Preferiu por utilização Não, vou pagar pelo que eu utilizar Que é mais É mais coerente Que se fosse um valor Por exemplo Não, vamos colocar aqui Valor fixo e limitado De 70 mil Um exemplo Vou te passar O DMAE preferiu por não Pegou uma cotação agora O padrão antes Por tarifação E você vai pagar de acordo Que você utiliza Mas isso é uma indicação Do tribunal de contas Ah, tá Entendeu? O órgão realmente Pagar pelo que utiliza E não pagar por um valor Que talvez não vá utilizar Mas que está a disposição É, tem coerência É, o tribunal de contas Bate pesado É, não Até aí Para mim está tudo perfeito Eu só acho que A gente está trabalhando Com o edital Não tinha que morrer lá No seu orçamento Tinha que estar no edital Também O valor de um milhão aberto O que representa Esse um milhão aberto? Composição do valor Tá, tá, tá Tá aqui atrás Mas não é compulsão do edital Não é compulsão do edital Só mais Mais que esteja Escrita Vamos lá Pega a proposta pra mim Eu acho É, o seu É, o seu Agora você acha que o orçamento Tem que fazer a comparação A comparação Com a proposta É, o seu Mas ele falou que fornece a planilha aberta depois. A proposta é fazer a planilha aberta. Mas você pode mandar essa planilha aberta para nós? Posso mandar, tem problema. Colocar a planilha de composição. Se não, vai dar problema. Na hora de eles conferirem lá chegar. Aí vai ter que fazer a ditadura. Coloca na área. Tem que colocar a planilha de composição. Não é modelo não, mas é um lugar que tem mano ao clipe. O que não tem na mesa? Mas olha assim. Tá ponto 10. É armário fala formulário de proposta da Escola. Exato. Entendeu? Obrigado. 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 Estou sabendo agora que está um golpe de golpe, e ela está com afirma, ele terá um ano, está passando mal esses dias, ela fez tratamento, está passando mal esses dias, achando que era comida, não sei o que lá, foi no médico, está grávida de três vezes. Quem? O dedeiro. Ah, o dedeiro. Já tem um? Já tem um? Vamos tentar fazer um outro. Ela vai para uma menininha. E ela fez tratamento. E aí o médico não aceita, se vocês vão querer o dever de eles, ele tem que passar pelo processo. Vamos lá e vamos lá. Oh meu Deus! E aí o chão você vai entrar. E aí você tem filho? Um menino. Já vamos lá para você. Ai eu tenho cinco. o 4 o 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